Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall Gameplay para mais um vídeo do nosso modo carreira top, nosso modo carreira top com o PSG cara, se você está curtindo, não se esqueça, já deixa aí aquele like monstro, se inscreva no canal se estiver chegando agora e se puder, me ajude, compartilhe os vídeos chame seus amigos para curtir o modo carreira aí com a gente também, beleza? Entra o monstro e bora para o vídeo Tchau Não se esqueça também, se quiser trocar ideia comigo, me adicione nas redes sociais os links estão aí na descrição do vídeo e pipocando aí na tela também, beleza? Bora lá para o vídeo então, vamos parar de enrolar e vamos jogar o FIFA Vamos começar o vídeo de hoje com aquele treininho marotíssimo e se liga aí BCCBA, é esse treininho foi bom cara E lembrando que o Griezmann já subiu um de over, cara, o cara é mito demais, né meu? Galera, é o seguinte, mano, vocês estão ligados que desde o primeiro episódio eu falei que estou tentando fazer o modo carreira com a participação dos inscritos, certo? A grande maioria está pedindo a saída do Cavani e a entrada do Hurricane Porém, o Hurricane custa muita, muita grana, mano, muita grana Eu vou tentar vender o Cavani, se a gente conseguir em torno de 80, 90 milhões a gente tenta comprar o Hurricane, beleza? Porque os caras vão pedir aí por volta desses 170, 160 milhões aí em cima do Kenny, beleza? Eu particularmente não acho que o Cavani deveria sair, eu gosto do futebol dele, o cara é ídolo no PSG, não queria vender Mas como eu falei, estou tentando fazer o modo carreira com a participação dos inscritos e a maioria dos inscritos decidiu pela venda do Cavani Tá? Então não me crucifique, não sou eu e sim vocês que estão decidindo isso, ok? Outra contratação que estão falando bastante aí é do Trent e Arnold na lateral direita e eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou tentar oferecer o Munier ou o Dani Alves em troca dele e aí a gente deixa o Munier ou o Dani Alves de titular e vai treinando o Arnold O Arnold subindo aí o over e a gente já faz a troca aí dos laterais e deixa o Arnold de titular, beleza? Vamos propor a compra do Trent aqui e vamos ver se a gente vai conseguir trazer aqui essa futura promessa do Liverpool Vamos lá, vou receber o representante do Liverpool aqui no escritório, rapaziada, e vamos ver que tipo de negócio que a gente vai conseguir Como eu falei, eu vou propor aqui a troca de jogadores, os laterais e ó, se liga aí, olha o preço que tá o Dani Alves, cara O Dani Alves não tá valendo nada no mercado, mano, não tá valendo nada Então eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou tentar... caramba, mano, o Munier tá valendo muito mais grana É... como o Dani Alves... bom, não, eu vou tentar o Munier mesmo Como o Dani Alves tá sendo o titular do time, eu vou colocar o Munier aqui, que o valor vai sair quase elas por elas E a gente consegue pegar um jogador muito novo, uma promessa muito grande, quase que de graça aqui Se liga aí, eles tão pedindo mais 11 milhões ainda de transferência, os caras querem lucrar a todo custo Eu vou ajustar isso aqui, cara, e vou colocar aqui 5 milhões, velho Quer dizer, vou colocar 6, vai, vamos ser bonzinhos aqui e vamos colocar 6 Se os caras quiserem, beleza, se não quiserem, vai embora então, porque, pô, vocês querem pegar o Munier que vale mais? Graça! Beleza, ó, 6 milhões, vai sair baratinho, vai sair baratinho Então vamos negociar direto aqui, rapidão, com o Alexander Arnold e vamos ver se a gente consegue trazer ele pro clube aqui Eu já vou pular toda a parada aqui, ó A função do cliente, ele espera... é... rodízio, beleza Claro, rodízio tá aceito, sem sombra de dúvidas Ele quer um contrato de 5 anos, eu também vou aceitar o contrato de 5 anos Meu cliente não pensa em incluir multa recisória Tá bom, eu não vou incluir multa recisória Eu gosto assim, cara, quando os caras vão ditando toda a negociação aqui, facilita bastante, né? E agora vamos falar de grana Agora os caras deixaram pra mim O salário atual dele é de 40, mano Eu vou jogar aqui uns... eu vou dobrar o salário pra 80, eu vou colocar 90 Os caras tão querendo tudo triplicar o salário, né? Eu não vou arriscar ele sair nervoso daqui Vou jogar 90 de salário aqui pra ele E vamos ouvir aqui o que os caras querem Beleza, tá justo, tá aceito 90 mil de salário tá ótimo, belezinha, mano Então o Trent Arnold está contratado E vai ser o nosso futuro substituto aí do Dani Alves no time titular Militão, rapaziada Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, ele acabou de chegar lá no Porto e não vai sair Será que rola um empréstimo? Vamos tentar aqui, não Ele não tá interessado em emprestar Temos mais uma oferta pelo Cavani Desta vez é o Tottenham E tá oferecendo bem abaixo do que o Liverpool ofereceu O Liverpool ofereceu lá 81 milhões E o Tottenham 74 O jogador vale entre 74 e 109 Ou seja, o Tottenham tá jogando o mais baixo possível Eu vou tentar negociar E vamos ver se a gente consegue algo próximo aí Desses 109 aí, beleza? Rapaziada, chegando aqui no escritório Os caras estão oferecendo ainda aí o 74 Eu vou ajustar esse valor aqui Pro 109 Vamos deixar aqui, ó, 105, velho Vamos ver aqui, ó Próximo do teto do jogador Do valor teto que ele vale, né? Vamos ver aqui o que eles querem Essa é a nossa última proposta 74 milhões E eu vou rejeitá-la, então Não vou aceitar 74 milhões no Cavani, beleza? Enquanto isso, rapaziada Vamos começar o nosso jogo aqui Cara, como é contra o Cayen, mano Aqui da Ligue 1 Eu vou simular essa primeira partida A estreia aqui É um jogo bem... Né? Bem mais ou menos Eu vou simular essa partida Pra gente já continuar aqui com o mercado de transferência E ver o que a gente consegue aqui E vamos matar um tempo legal aqui Dessa Ligue 1 Já que a gente sabe que a Ligue 1 É um pouco mais fraca, né? Vamos lá Vamos ver aqui, ó, galera No aquecimento Vou pular tudo aqui E vencemos aí por 2x0 Gols de Mbappé E olha aí, cara O Chapomonti entrou ali E fez gol também, cara 2x0 pro PSG Em cima do Cayen Eu não sei se é essa a pronúncia do time Mas vencemos aí o jogo de estreia, beleza? Bora pra mais um treininho da semana aqui Então, rapaziada Se liga aí, ó C, 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 D, B É, é mais ou menos O Arnold que mandou melhor ali Se liga aí, mano O Bayern tá oferecendo 69 milhões 69 milhões e meio no Cavani Pô, aí chutou minhas bolas, hein, mano Eu vou recusar direto Mano, o Liverpool demonstrou interesse aqui No Thiago Silva, rapaziada Tão querendo pagar bem até aqui Vamos se dizer, né? Os caras tão oferecendo 32,5 O jogador vale até 41 Entre 28 e 41 Não acredito que a gente consiga Mais do que 35 no Thiago Silva Mas, cara, é... Por mais que ele esteja com 33 anos, cara Bom, vamos lá Vamos negociar Se eu conseguir algo em torno aí Dos 38, mais ou menos Aí 35 A gente contrata o The Liquid Traz ele pro time aí Vamos negociar Não queria vender o Thiago Silva, não Mas tô seguindo o que vocês Vêm falando aí nos comentários, beleza? Essa decisão também é a de vocês Começar jogando um pouco mais duro aqui, rapaziada Vamos jogar aqui 38 mil E vamos ver se eles estão dispostos a pagar Não, eles estão dispostos a pagar 32 Eu vou fazer mais uma aqui Eu vou baixar mais um pouquinho Eles estão fazendo o jogo mais duro que o nosso aqui Eu vou oferecer 36 Se quiser, boa Se não quiser, mano Tchau Vai nessa Fechou 36 milhões e meio No Thiago Silva Pra gente tentar trazer o The Liquid pro time aí, beleza? Lembrando que agora É do Thiago Silva a decisão Se ele quer sair do time ou não Cara Nossa, eu tô com uma dó do caramba Então é o seguinte, rapaziada Temos mais um jogo agora aqui Contra o Gigamp Não sei como é que é, ó Gigamp? Gigamp? Não sei como é que fala esse nome Desse time doido aqui E é o seguinte Eu vou jogar, cara Eu vou jogar Porque talvez Se o Thiago Silva optar por sair do clube Pode ser o nosso último jogo Com o nosso mito Nosso zagueirão mito aí Então eu vou de uniforme número 1 Os caras vão de uniforme número 2 E vamos jogar aí O que talvez possa ser aí A despedida do mito Do nosso time aí, cara Mano do céu Tô com muita dó, velho Você é louco Eu vou jogar nessa formação aqui Beleza? Não, na verdade Eu vou testar essa daqui Que vocês vêm falando aí Eu atrasei o Verratti Pra jogar como volante Já que ele pega como volante também Coloquei o The Young ali Marquinhos na zaga Que vocês pediram aí E lendários 5 minutos O tempo tá bom O início do jogo é as 20 horas Não está abugado Bora lá Beleza, rapaziada Já aprendi o nome É Gigan Gigan é o nome do time adversário Que a gente vai jogar E bora aí, mano Eu vou cortar aqui, ó Se liga aí Vamos começar o primeiro tempo Olha que legal, cara Tá liguando Tá toda Como é que fala? Tá licenciada Então o placar O nome dos jogadores Olha o jeito que aparece ali no meio Que legal, mano Curti pra caramba Olha o Griezmann Enfiando uma belíssima bola Pro Neymar Vai, Neymar Vamos, irmão Isso Olha o Griezmann no meio, Neymar Isso, bola pro Griezmann Nossa senhora Deixou O louco, Mbappé Mano, como que você perdeu esse gol, irmão? Olha aí Tava só você e o goleiro Meu Deus, Mbappé Do céu Que chute ridículo Olha a bola Enfiada no Grimaldo Aqui pro Neymar Júnior Vai, Neymar Vai, Neymar Cortou Trouxe pro meio Quem é que tá lá? Nossa Tira de Lazaga Mano A gente chegou com perigo Duas vezes aqui já, velho Caraca, mano Comecei perdendo Pro Gingang aqui, mano Olha aí O cara achou Um cruzamento aqui Isso liga aí, mano Embassei com a marcação aqui Olha aí O cara girou Nossa, mano O cara Putz Nas costas Do quem? Do Dani Alves? Meu Deus Do Dani Alves, cara Rapaz Golaço, hein Olha a roubada de bola Do Deion Mandou Na velocidade Pro Mbappé Tem o Cavani passando Bola é pra ele Olha o Griezmann Passou nas costas Bateu pra fora Olha o Berratti Vem trazer na bola Cavani Deion Bateu pro gol Nossa Que defesaça Do Johnson, cara Ih, meus manos Eu fiquei Não consegui chegar Vem bola Olha o Guigan chegando de novo Tentando Thiago Silva Gigante Gigante Tira de lá Agora vem o contra-ataque Mbappé Mandou Cavani Se liga aí O Griezmann subindo Bola pra ele Tem o Neymar mais embaixo A bola chegou no Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Vai Neymar Trouxe pro meio Olha aí o Cavani A bola não chegou, mano A bola voltou no Griezmann Vem aqui O Verratti Deion Dominou Bateu Nossa Olha o Cavani Vem trazendo a bola Verratti Mandou Neymar Nominou Girou Bateu Neymar Boa No comecinho Do segundo tempo A gente consegue o empate Aê, mano Boa Tava ficando preocupado, cara Perder pro Guigan Vai ser complicado, hein A bola no Griezmann Quem tá aberto aqui É o Mbappé Fez um belíssimo domínio Cruzou a área Deion De cabeceou pro chão Cara, que jogada, hein Deixa eu ver de novo Essa aqui eu não vou cortar Ah, não apareceu O domínio do Mbappé E a finalização do Deion Foram maravilhosos Antecipação belíssima Do Cavani Neymar Dominou Bateu na gaveta Na gaveta Que virada Que virada Olha aí, molecada Virada 2x1 Em cima do Guigan Dois gols Do Neymar, hein Olha a bola no Cavani Quem é que vai chegando aqui É o Mbappé Conseguiu sair da marcação Mbappé Ô louco Nossa Que jogada No Mbappé, rapaziada Que jogada Vai sair o gol Olha aí O gol do Cavani Que jogada Que isso, Mbappé Mano, eu não vou nem mexer Eu não quero cortar nada Mano, eu vou tomar uma água aqui Que esse gol foi fome Que isso, cara Que isso, mano Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver se vai jogar Aparecer a jogar Olha, cara Que carretilha do Mbappé Invadiu a área Cruzou no meio Pro Cavani Empurrar a bola Pro fundo do gol Cara Que golaço do PSG, hein Final do jogo, rapaziada A gente conquista Uma belíssima vitória 3x1 de virada Com uma jogada Do Mbappé Que, ó Só por Deus, cara Só por Deus A jogada foi maravilhosa 3x1 aqui pro PSG Vamos dar uma olhada aqui Como é que ficaram os números 5 finalizações Pro Gigant 13 finalizações Pro PSG Jogador da partida Foi o Edson Cavani Com a nota 9,4 E se liga o desempenho Do Griezmann ali No mapinha, cara Correu pra caramba E jogando muito Vamos pra mais um treino Da semana CBDAD Bem bosta, hein Bem bosta Não gostei muito não Mas o De Jong E o Marquinhos Mandaram bem pra caramba Olha aí, manos O Bayer Leverkusen Tá tentando levar O Campe B Aqui, ó Por 44 milhões E 900 Eu vou recusar Porque ele É um dos nossos Futuros titulares Aí, né, mano Recusado a oferta Então Olha aí Temos uma oferta Aqui pelo Alec Georgian Sei lá como é que fala O nome do cara Aqui 63 de over Lateral direito Com 19 anos Cara, eu vou emprestar Assim E vamos ver, né Vai que, sei lá Dá uma zica O cara sobe bem de over, né Temos mais uma partida Aqui pela Ligue 1 Contra o Engers Rapaziada Vou simular mais uma Pra gente continuar Aqui com esse mercado Da bola Aqui que eu quero saber Dessas transferências Se a gente vai conseguir Vender algum jogador No caso O Cavani Principalmente Ou não Então vamos lá Os dois times Olha aí Já tem 1x0 Vou pular tudo aqui Ganhamos aí Por 2x1, cara Gols do Cavani E do Gessé E o empréstimo Acabou fracassando Rapaziada O jogador Não quis ser emprestado Lá Pro time Justiça E alguma coisa Lá, beleza? Mais um treino Da semana Vamos lá ADCCCC Bem mediano Bem bosta Eu quero de A a B, mano Seguinte, manos Eu vou contratar Mais olheiros aqui Vamos mandar em outras Partes do país Aí também Vou contratar o Belga Aqui com mais estrelas Eu vou mandar Esse daqui, mano Criar uma rede De observação Eu tenho um lá Na Alemanha O do Brasil Voltou sem nenhum resultado Cara Eu vou mandar de novo Lá no Brasil Então Cadê? Aqui Pá, beleza Vamos mandar esse aqui Que é melhor Aqui no Brasil Eu quero um cara Habilidoso, beleza? Vamos mandar ele Lá pro Brasil Vou contratar um outro Aqui também, cara Aqui mais 2 milhões Aqui Pelo Romeno E vou mandar Esse daqui sim Eu vou mandar lá Pra França Quem sabe A gente consegue É... Vamos mandar aqui Pra França Beleza Vamos ver se a gente consegue Um outro Habilidoso também Revelar um craque francês Beleza Rapaziada O Real Madrid Tá tentando agora O Cavani Com 72 milhões Vamos lá Vamos negociar E vamos ver se a gente consegue Algo próximo dos 85 milhões Com o Cavani Beleza? Lembrando que a gente Tentou ali A proposta Maior que a gente recebeu Foi nessa faixa de valor Então vamos ajustar aqui Eu vou pedir aqui 92 Pro Real Madrid Vamos ouvir aqui O que o Real Madrid Vai nos falar aqui Em torno do Cavani Desculpe Mas é isso Que estamos dispostos A pagar Os caras querem dar 72 milhões E mais 5% Na cláusula de venda Eu vou fazer Minha última proposta Aqui De 85 E se não rolar Não rolou Eu não vou vender Por menos que isso Tá bom? 74 milhões Mano 74 milhões Era oferta Vou tentar mais uma Aqui Eu vou aumentar De novo Pra 82 83 vai 83 eu aceito Menos que isso Eu não vou vender O Cavani não Tá beleza Eles vão pagar 83 e 700 Aqui no Cavani Cabe a ele Querer sair ou não Vamos atrás lá então Do Harry Kane Molecada Aqui na última hora Rapaziada Temos aqui Uma oferta Pelo Marquinhos Que eu vou Recusar aqui O Marquinhos O Arruma Tá tentando levar Mas ele não vai E também temos A atualização do Thiago Silva Também aqui Não deu certo Nós aceitamos aí 36 milhões Mas ele não quis Deixar o clube Beleza? E agora é a hora Vamos ver O Cavani foi vendido O Cavani foi vendido E agora a gente vai tentar O Harry Kane Molecada Torçam aí Vamos ver Vamos receber aqui O representante Do Tottenham No escritório Vamos ver se a gente Consegue chegar Num acordo aqui Para a compra Do Harry Kane Lembrando que a gente Tem agora uma verba De transferência De 78 milhões Com a venda Aí do Cavani E o valor atual Do Kane É 93 Mas vocês estão ligados Que os caras Vão pedir absurdamente Em cima dele Então eu vou começar A oferta aqui Com 100 milhões E vamos ouvir aqui Quanto que eles vão pedir Aqui no Harry Kane Olha ali 171 milhões É o que eles pedem No Harry Kane Molecada Mano O jogador é muito caro Velho Ele é muito caro É um absurdo Absurdo Eu vou oferecer aqui 130 Vamos lá Vamos tentar Pelo amor de Deus Aceita aí Beleza 130 milhões No Harry Kane Olha aí que maravilha Proposta boa Proposta boa No Kane Vamos negociar Com o jogador Agora E vamos ver Se ele vai estar Disposto a vir aqui Para o Paris Saint-Germain Olha aí molecada Estamos recebendo Um mito aqui Estamos recebendo Um mito aqui Ai 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 Vamos ver aqui Obviamente Que ele é crucial Titular absoluto Né mano Beleza É isso que ele quer Rapaz Tá me dando Até tremedeira Ele quer um contrato De quatro anos Maravilha Tem um contrato De quatro anos Pro Kane Eu vou desconsiderar A multa recisória Do Kane Aqui Beleza Próximo item Ele espera 170 mil De salário Luvas Eu vou só tirar O bônus Então mano Vamos remover O bônus Vamos enviar Ai ele vai subir O salário Um pouquinho dele Ali Beleza 190 E eu vou aceitar Tá feito Tá feito O seu pedido Foi atendido E Harry Kane É do PSG E pra fechar Aqui rapaziada Com chave de ouro A nossa transferência A nossa janela De transferência Eu vou tentar O Delict Aqui Vamos ver se a gente Consegue alguma coisa Pelo jogador Vamos receber Aqui o representante Do Ajax Vamos negociar O valor dele é 33 Os caras vão pedir 50 e tralala Eu vou oferecer Uma troca de jogadores Vamos ver Quem que a gente Tem aqui disponível Que a gente pode Tentar uma troca Com o Delict E tentar Fazer essa compra Desse mito Olha aí rapaziada Tem aqui Zagueiro 21 anos Também Mas o jovem promessa Tá com 78 de over Mas obviamente O Delict É monstro Então vamos tentar Reduzir 13 milhões Aqui E vamos ver Se os caras Aceitam em troca Beleza Eles aceitam Mas ainda pedem 51 milhões 51 milhões Eu vou oferecer Aqui A gente tem 42 Eu vou oferecer 32 milhões Aqui De volta Vamos ver O que os caras Querem Desculpe Nosso preço Está decidido 51 milhões Mano A gente não vai ter A grana Infelizmente Pelo menos Agora Não vai dar Para a gente Contratar Não Vou oferecer 40 Aqui É o máximo Que eu posso Fazer Vamos ver Aqui Acreditamos Não Não vai rolar Infelizmente Não vai rolar O Delict Agora não Mano Quem sabe Numa próxima Janela De transferências A gente consiga O Delict Então se liga Aí molecada Temos aqui A apresentação Do Harry Kane Aqui no estádio Aqui em casa Chegou Recém Chegado A recém Contratação Do PSG Pedida por vocês Aí se liga Aí ó O Parque The Princess Está lotado De torcedores Esperando ver A estreia De Harry Kane Com o uniforme Do PSG O Paris Confirmou A contratação Após o Tottenham Acertar Uma oferta Milionária De 131 milhões Milhões e oitocentos Harry Kane Agora faz parte Do PSG Com salário De 190 mil Durante as próximas Quatro temporadas Beleza Como vocês sabiam Estamos aí na última hora Restante da janela De transferência A transferência Mais cara E foi a nossa Do Harry Kane Com 131 milhões E oitocentos A segunda Do Insigne Com 112 e 600 Indo pro Real Madrid E a terceira O Imóvel Também Com 90 milhões Indo pro Real Madrid Molecada Se liga aí Só a contratação Monstro No finalzinho Dessa janela De transferências Aí Olha aí também Rapaziada Temos uma notícia A meu respeito Que legal Aqui ó Marshall O Procurado O boato atual Do universo do futebol É de que Marshall Está na mira De várias seleções Que estão em busca De um novo treinador O atual comandante Do PSG Nunca escondeu A intenção De trabalhar No cenário internacional Por isso Deve aceitar Uma nova proposta Em breve Brasil parece ser O destino provável De Marshall A Federação de Brasil Já declarou Que não vê problemas No manager Continuar à frente Do PSG E acumular As duas funções Caso aceite a proposta Ainda não recebi Cara Mas olha só Que legal Como dá Na seleção brasileira Seria uma honra Mas não sei não Vamos aí Então molecada Jogar o confronto Aqui pela Ligue 1 Contra o Nimes E vamos estrear O nosso novo time Aqui com Griezmann Com o nosso mito Harry Kane Recém-chegado Vamos fazer a estreia Do Harry Kane Aqui cara Estou bem ansioso Para esse jogo Eu acho que vai ser Um jogo bem legal Bem legal Ali ó Kane e Griezmann Lá na frente Nessa formação Mas a gente vai jogar Assim ó Na verdade Não Eu vou jogar assim Eu gostei de jogar assim No 4-4-1-1 Eu achei bem bacana E na próxima partida A gente faz aqui O 4-3-3 Com o Kane Lá na área Griezmann mais atrás Ali Neymar Mbappé nas pontas De Jong Verratti Cara Esse time ficou cabuloso Esse time ficou cabuloso Mas se liga aí Eu vou com essa formação aqui Então lendário 5 minutos Pancadas 20 horas Bora pro jogo Oi pessoal Eu sou Thiago Leipzig E este é o estádio Brown Lane Aqui eu canso de fazer gol Quando eu jogo FIFA Não quer dizer nada Esperamos um grande futebol hoje Limpolimpique E Paris Saint-Germain O que dá pra falar Sobre o time de fora Caio É o elenco mais forte Do campeonato Thiago E o que mais me impressiona É que ninguém está jogando Só com o nome O time merece a liderança Até aqui E está provando Por que é o grande favorito Ao título E o time resolveu investir No ataque Vem aí jogador novo Caio Ribeiro E eu estou curioso Pra ver o que ele vai aprontar Pra cima da defesa adversária É, molecada Se liga nessa imagem Griezmann e Harry Kane Lado a lado Vamos cortar a parada aqui Início do primeiro tempo Vai rolar a bola A bola é deles 0 a 0 Bola no Grimaldo De Jong Tocou rápido Tocou pro Neymar Recebeu Perdeu a bola Pega, pega Hum, molecada Agora enrolou Agora enrolou O Neymar vai ter que segurar As pontas aqui Thiago Silva Atira de lá Olha o Griezmann Saiu jogando rápido O Griezmann aqui Deixa eu colocar um jogador Aqui Deixa eu colocar um jogador aqui Mano Olha Daniel Alves Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Olha aí A jogada é ensaiada Bufou Griezmann Griezmann Bola com o Neymar E agora? E agora? Olha aqui Quem que chegou? Boa Boa De Jong Vai, vai, vai Verratti Chegou Ah, mano A bola sobrou Voltou Nossa Eu tinha até ficado chateado Já, mano Tinha até chegado Ficado chateado Agora que essa bola não passou A bola voltou Parece os gols que eu tomo Eu bato A bola sobra no pé do adversário Para bater de novo Nossa, cara Verratti bateu na primeira A bola bateu na zaga Na segunda A bola voltou 1 a 0 1 a 0 Verratti Recebeu do Griezmann Mandou o Mbappé Verratti subiu Olha o Kane Tem o Kane embaixo Isso Bolão para o Harry Kane Trouxe para o meio Saiu da marcação Arriscou a batida de pé esquerdo A bola bate na zaga E sai na sua primeira Finalização aqui pelo PSG Rapaziada Vamos mandar essa bola Na área Lembrando que agora A gente tem o Harry Kane lá A bola é para ele Foi muito nas costas Não conseguiu chegar Tira de lá a zaga É lateral aqui Para o Paris Saint-Germain O Neymar já fica aqui Na cobrança Cobrou Recebeu A bola do Neymar Para o Griezmann É ali em cima a bola Olha o cruzamento Buscando o Kane Tira de lá a zaga De Jong Mandando a bola aqui Com o Neymar Júnior Errou o passe Tentou novamente A bola da ele Na briga Deu certo Vem Neymar Vem Neymar Olha Carrinho por baixo Escapou Saiu da falta Não caiu Que cruzamento péssimo Kane ajeitou De Jong Tentou bater de primeira A bola vai sobrar Interceptação Olha o Kane Bolão do Kane Bapê Que bolão do Kane Que bolão do Kane Que bolão Caraca Kane Serviu bonito O Mbappé Se liga Recebeu Esperou Passou no meio de dois A marcação fechou Ele deixou O Mbappé sozinho Para bater de três líderes Ele marca um golaço 2 a 0 Aqui no finalzinho No primeiro tempo Rapaziada Olha a molecada O Nimes vem chegando Bateu Para o gol Buffon Ai cara Eu já tinha apertado Para tocar Porque o Neymar Estava sozinho Devolvia a bola Para os caras Teve bola na área Boa Daniel Alves Olha aí Griezmann Mandou bonita bola Mbappé Mbappé Vai 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 Isso Mandou para o Kane Era por cima Ele mandou por baixo Cara Se fosse por cima A oportunidade era boa A gente conseguiu Recuperar Vamos vamos Isso De Jong Bola chegou no Neymar Griezmann No Kane O Kane está doido Para fazer o dele O Kane está louco Para fazer o dele Mas ainda não conseguiu A bola com o Verratti Se liga O Verratti segura Mandou mais atrás A bola agora com o Griezmann Quem chega aqui Olha o Neymar aberto Bola para ele Partiu Bateu Em cima do goleiro A bola do Neymar Cara Tome contra-ataque Vamos pegar Pega 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 De Jong Cruzou Para a conclusão O Bufon Final de jogo Rapaziada Vencemos por 2 a 0 Uma vitória Não muito consistente Um placar Não muito bom Mas vitória Vitória Marco Verratti Foi aí o jogador Da partida Se liga aí O Neymar mandou 12 bolas Para o gol Nós mandamos 7 50% de pós De bola Para cada lado Mas fomos mais felizes 6 6 finalizações Certa Para o Neymar Cara O Bufon Jogou para caramba Também Mais um treininho Da semana Rapaziada Agora sim C A B A C Agora sim Esse treino foi legal Esse foi bom E olha lá O De Jong Subiu Para o 8 O De Jong É o De Jong Subiu para o 83 Molecada Mito para caramba Mais um treininho Aqui B D A B D É Foi bom também Foi bom também E é isso aí Molecada Olha aí O próximo jogo É contra o San Cristiano É um jogaço Que vai ser aqui Pela Ligue 1 E depois Já no próximo A gente já tem A nossa estreia No nosso objetivo Principal aqui Desse modo carreira Que é Os jogos aqui Da UEFA Champions League Beleza Então eu vou terminar O vídeo por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aí aquele like Monstro Compartilha com todos Os amigos É muito importante Para ajudar o canal Continuar crescendo Se você está chegando agora E gostou do que viu Pare de perder tempo E se inscreva no canal Beleza? Eu acho que eu vejo você No próximo vídeo Grande abraço Tchau Tchau